é muito boa tarde pessoal estamos aqui na nossa peleja com o torninho caseiro cara e construindo os carrinhos dele o carro te espera e cara é pessoal que assiste o vídeo de repente é gente negócio do torno caseiro isso aqui o nome já fala torno caseiro não é uma máquina não é uma máquina que tem a perfeição de uma máquina industrial mas de jeito nenhum isso aqui é uma máquina que a gente tem aqui em casa aqui para poder tá quebrando o galho que a gente precisa estar fazendo alguma peça e serviço de torneio de torneio de torneio aí é muito caro aí cara passa muito longe de um torno de um torno profissional de repente quem tá quem tá querendo construir um torninho aí cara é um negócio que dá trabalho negócio tem que se dedicar bastante tem que ter paciência mais não vamos fazer nada as coisas correndo tem um vídeo muito legal do rafael torres aí que lá ele explica direitinho uma coisa que eu falo é verdade é não adianta fazer correndo e tem muito torno a gente vê o pessoal constrói muito torno aí na no youtube aí só que tem um problema pessoal os torno fica leve demais eles usam chapa fina aí o torno vai perder trabalho com aquilo porque você vai você vai perder tempo gastar dinheiro e não vai ficar um negócio é tão satisfatório o resultado final do torno é o torno fica muito leve o pessoal usa uma faz o torno com as chapas fina ficaria aí um negócio da trabalho tem que fazer um negócio de acordo mesmo que demore mais aqui ó vou mostrar que os carrinhos que eu tô fazendo que esses carrinhos estão bem pesados aqui chapona grossa que chapona grossa mesmo carrinho que é tão pesado para caramba e até que não foi tão difícil desenvolver esse carrinho que eu dei sorte isso aqui é uma bengala de moto é uma bengala de moto e eu encontrei uns ferros tipo uns ponteiro aí não sei é ferro maciço e eles encaixaram certinho na bengala de moto eles correm lá dentro certinho do jeito que corre e não ficou com folga esse aqui não ficou com folga de nenhum esse carrinho e facilitou para mim tá construindo sei que eu desenvolvi esse carrinho rápido é uma coisa que eu tava aí achando que ia ser difícil demais já tava imaginando que ia sofrer pensando em como que eu ia tá é tá fazendo aí pra tá construindo o carrinho já cortei aqui você quer fazer um castelinho é maior um pouco maior não vou fazer tão tão pequeno não acho acho mais legal fazer maior ajuda também a dar peso chapona aqui ó cara é gastei disso viu deu trabalho tudo cortado na esmelhadeira mas com paciência dá certo tem que ter o negócio na calma aqui eu vou tá montando o castelinho aí começa a montar ele amanhã aqui ó vocês vai dar a cara que eu tô filmando e mostra é custoso aqui não sei se eu vou tentar movimentar um pouquinho aqui ó ó aqui tá solto ali aqui ó tá vendo corre e corre que não tem uma folga isso aqui ó eu vou colocar é parafuso aqui para poder tá fazendo ajuste mas não tinha necessidade de tá colocando parafuso porque ele ficou ficou uma coisa perfeita demais é aquele negócio essa aqui é a ferro velha e procurando as coisas aí que dá certo as coisas que se encaixam juntando ficou legal demais cara esse carrinho tá ficou não né tá ficando o de baixo também corre aqui ó o de baixo também no mesmo esquema que eu acho que tá pesado outra coisa gente vamos soldar definitivo não que tá tudo tudo ponta tudo pontinho de solda que se precisar fazer uma ajuda retirar vem com a esmelhadeira só dá os corte aqui ó desmantem toda eu só no pontinho de solda depois eu vou tá soldando direito tá fazendo os cordão de solda bonita aqui tá fazendo um trem caprichado aí depois para que eu tiver a certeza que deu certo isso que tá preso na morça aqui mas ele é o mesmo esquema aqui ó de correr aqui ó corre na na bengala da moto legal e aqui ó que eu vou furar depois para encaixar ele nesse outro aqui e gira que são os dois carrinhos aquele que vai lá no barramento esse aqui não faz assim se outro aqui é aquele que vai em cima dele aqui que gira gira para os lados aqui que o carro te espera desculpa gente eu não sei o nome certo isso aqui que eu não tenho bem disso é só liga e no assunto eu não sei explicar falar o nome certinho das peças mas meu interesse por torno cara surgiu uns três anos atrás mais ou menos quando eu vi um pelo foi graças ao leão torneira se eu vi do leão torneira e uns meses de uns três anos atrás e eu via fazer um serviço em torno nem conhecia torno aí bate o interesse interessei por torno e pesquisando pesquisando e acabei descobrindo aí que o torno é uma ferramenta muito cara é assim totalmente fora das minhas possibilidades aí depois eu mexendo aí desde cara com os vídeos do rafael torres fazendo uns torne em caseiro cara e é foi aí que eu me deu a na idéia de falei não eu quero construir um também aí que me deu foi o pontapé que eu tive o desejo de estar de estar construindo um torne aí a minha maneira aí no meu tempo nas minhas possibilidades aproveitando fazer um merchan aqui gente que eu encontrei esse disco dessa marca aqui aqua são os discos muito bons e baratos e o gente pode comprar esse disco que ele é excelente esse aqui não é o melhor isso aqui é o disco ouro tá vendo a série ouro mas tem um outro álcool comum também aí que encontrei esse disco aqui uma vez eu com receio não conhece pode comprar o saco excelente a marca tá me patrocinando com nada não mas minha intenção ajuda o pessoal aí tá comprando um produto barato que vai render então é isso aí gente vai acompanhar nossos videozinhos aí hora que eu terminar o carrinho aqui eu vou tá mostrando ele aí direitinho pessoal e se Deus quiser aí cara ó uma parte que eu achei que eu ia agarrar que ia ser difícil acabei não agarrando uma coisa coisa que aí desenvolveu bastante cara é fluiu é boa tarde aí bom final de semana pessoal sempre assiste nossos vídeos aí não esquece de dar o joinha lá não que joinha ele é muito importante cara que meu canal ele tá meio cara ele tá meio também estagnado meu canal no canal um ele tá meio e também empacado ali o canal embora eu tô gravando vídeo aí quase todo dia aí gravando vídeo o canal também tá meio empacado gente vamos clicar lá vamos dar o joinha aqui joinha super importante é isso aí boa tarde